E aí caras, aqui é o Irak, finalmente trazendo aí um vídeo do novo God of War, dessa vez com uma dica bem importante aí, que é como maximizar a sua vida, né? Conseguir todas as maçãs de Edom, que basicamente são os colecionáveis agora dessa nova mitologia, que servem pra aumentar a sua vida. A cada três maçãs que você encontrar, você vai aumentar um pouco a sua barra de vida, e ao todo tem nove maçãs. Mas, ao contrário do que a lógica indicaria, você tem dez baús que você pode pegar essas maçãs. Eu acabei descobrindo isso por acaso aqui, enquanto eu tava procurando os meus baús aqui. Não achei nenhuma explicação na internet, mas eu elaborei uma teoria, né? Que dos dez baús, os nove primeiros que você abrir vão ter maçãs, o décimo vai ter um item aleatório qualquer. Eu tentei dar uma olhada pra checar e parece que vai ser isso mesmo. Então não importa a ordem que você vai pegar os baús, não importa qual deles você vai deixar de fora. Você só tem que abrir nove deles e vai conseguir o máximo de vida que você pode ter. Pois bem, partindo aí pra explicação rápida aí. Dos itens um até o seis, são baús que você vai encontrar em locais da campanha principal. Então tem pontos de referência muito específicos. Como, por exemplo, logo depois de matar um dragão, você vai ter um baú lá. Então isso daí não tem muito como guiar todo o processo pra chegar lá. Mas são pontos de referência fáceis de achar até. Claro que eu mostro isso no mapa aí, no gameplay ao fundo vocês já estão vendo aí as localizações. Mas você vai reconhecer por algumas coisas que aconteceram na campanha. Dos baús dos sete ao nove, são em outros locais, não tem nada a ver com a campanha principal. Você talvez tenha que fazer alguns puzzles pra poder chegar até o baú. Você vai ter que procurar alguma maneira de como liberar o local. Mas não tem grande dificuldade. Eu aconselho que esses três você faça depois que o nível do lago descer pela segunda vez. Vai acontecer uma parada durante a campanha que a água vai descer mais uma vez. E aí você vai poder, com certeza, abrir os três baús. E por último tem o Jalfheim, que ao contrário dos últimos três que eu tinha falado aí. Ele não vai ser em Midgard, que é o mapa principal. Ele vai ser naquele mundo dos elfos negros e elfos da luz. Enfim, nenhum desses baús aí tem um grande mistério. Eu mostro exatamente onde estão os vasos que você tem que quebrar, ou tocar, ou alterar de local e tudo mais. E bem, caras, não tem muito mais o que falar aqui. Eu vou indo. E bem, era só isso nesse vídeo. E até a próxima. 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 E aí 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 É isso aí. É isso aí.